A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, W, X, Y, Z. Muito bem, crianças! Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Parabéns para vocês! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!